Fala pessoal, tudo bom com vocês? Provação Mateto aqui de novo Hoje veremos o módulo 10 de Física 1 É um módulo bastante importante Trabalha com potência elétrica e cálculo de energia elétrica É uma continuação do módulo 9 E assim como o módulo 9 É uma matéria que cai bastante no Enem Então assim, muito cuidado com ela E ela é basicamente cálculo Ela não tem muita teoria Para a gente explicar assim A gente vai trabalhar mais com as equações E com os problemas que trabalham com energia Mensal que você gasta E calcula também o preço Disso em real Tranquilo? Aí eu vou fazer a crítica muito sempre Eu vou dividir a aula em duas partes Vou dar a primeira matéria para vocês O conteúdo e tal Alguns tópicos rapidinho só para a gente bater um papo E depois a gente começa a fazer umas questões Tranquilo? Vou cortar aqui A gente já começa aqui atrás Até botei já o resuminho, mas sempre faço aquele corte Para a gente ser parado no direitinho Bom, então vamos lá começar aqui a parte da explicação Primeira coisa que eu falo com vocês Potência elétrica Potência elétrica tem três tipos de cálculo Os três equivalem ao mesmo valor Se você calcular esse, esse ou esse Você teoricamente tem que encontrar o mesmo valor Qual é a diferença e por que tem três equações? É só uma forma de você escolher Na verdade, lembra que a gente viu na matéria anterior Uma parada chamada lei de Ohm Que é aquela do U igual a Ri E aí, essas três fórmulas Elas são de variações De formas de escrever Baseada nessa aqui E aí você pode escolher A que mais te interessa na questão Mas como assim escolher? Tem questão que ele vai te dar, por exemplo Voltagem e corrente Voltagem e corrente Primeira equação Resolve a tua história lá Ah não, ele me deu, sei lá Li a questão, peguei a anunciada Ele me deu voltagem e resistência Você pode optar por fazer a segunda equação E na terceira Se for um caso de resistência com corrente Isso varia de questão para questão Então a gente não tem como saber qual que eu vou usar Pô, vou ter que gravar as três? Pode ser que sim, pode ser que não Eu não costumo usar as três não Eu costumo usar sempre a primeira Porque assim Se eu tenho, por exemplo Uma questão que me dá Voltagem e resistência Eu consigo calcular A corrente por aqui E aí minha conta fica mais simples Eu não preciso botar o Valor ao quadrado Depois dividir por R e tal Eu faço uma conta simples Muito rápido de fazer Acho o valor do I E venho pra cá Isso aí depende da pessoa, tá? Não tem muito mistério aqui Desde que você encontre o seu caminho Digamos assim A sua forma de fazer Tá direitinho Foi o que eu falei com vocês Tanto faz que calcular Qual como A forma que você vai usar aqui A forma que você vai usar Se for essa ou essa ou essa O valor que você vai achar Vai ser o mesmo Tranquilo? E é mais ou menos isso mesmo Então ele vai perder a potência A potência tem só uma unidade aqui Vocês já viram potência antes Vocês viram lá na parte de energia mecânica Mas só pra lembrar Potência qualquer tipo que seja Inclusive a elétrica A unidade é o watt Beleza? E aí Vamos aqui pra sequência da matéria Porque o que acontece A gente por potência Consegue calcular a energia elétrica No caso elétrica Gasta por um aparelho Ou por alguma coisa Que está consumindo essa energia E a energia Ela é basicamente O quanto de potência ele gasta Ao longo do tempo E vezes esse tempo que ele gasta Tipo eu tenho uma televisão ligada A potência da televisão Mas sei lá Sem watts E eu vejo televisão Durante sei lá Cinco horas Estou lá Maratulando minha série Então eu vou pegar a potência Que ela tem O tempo que ela é utilizada Quando eu multiplicar Um pelo outro Eu tenho a energia elétrica Consumida Pelo aparelho Quem tem muito Nesse lance de potência Que é mais fácil de você ver É a lâmpada Quando você vai comprar uma lâmpada Ou você vai lá no mercado Passa o olho assim Ela é sempre vendida Como potência Então sei lá Tem uma lâmpada que é muito forte 120 watts de potência Essa potência Você vai entrar aqui A energia que você vai Gastar para ela consumir Quanto que ela vai gastar Ao longo do funcionamento Depende do tempo dela Então assim Quando a light te cobra A energia Ela cobra pela potência da lâmpada Que seja sei lá 120 watts E o tempo que ela fica ligada 2 horas ligada Então 120 20 vezes 2 340 É isso que ela vai fazer com vocês Ela vai calcular Esse gasto de energia Ou esse consumo de energia Que é o que eu vou falar pra vocês aqui É o consumo mensal Só que geralmente A unidade que ela usa lá Com vocês É Quilowatt-hora Que é esse kWh Essas questões que a gente vai fazer Basicamente são questões que pedem esse kWh O que significa isso? É porque A nossa energia Geralmente não é nem joule Sempre trabalha com 2 piscela É joule aqui Só que nessa matéria especialmente O que a gente faz O que a gente faz? Pra Em vez de usar joule A gente usa KWh Então bota KWh Tá, mas qual é a diferença então de usar uma pra outra? É a parte do tempo aqui O tempo na parte oficial da matéria É sempre em segundo Pra calcular aquilo KWh A gente vai trabalhar com o que já tem aqui Ora Beleza? A não ser que a questão peça em joule Será que pedi em joule? Beleza É o segundo e por aí vai Mas se for o caso de Uma questão que trabalha Não, eu quero saber o custo Do, sabe Da geladeira ao longo do mês Acha a potência de geladeira Vê O tempo que ela fica ligada ao longo do mês Multiplica pelo outro Vai achar o KWh Beleza? E finalmente aqui O OBS final É porque tem o negócio chamado Efeito Joule Que vem das matérias lá De física 2 Que vocês viram agora A parte de dissipação de energia A gente sabe que Na situação normal O objeto O corpo que seja Ele tende a perder energia Que é aquela parte de Não conservativa Ou parcial Conservação parcial E isso é a vida normal Especialmente você vai ter algum material Que realmente consiga Conservar 100% da sua energia Inclusive Isso aí é a segunda lei Da termodinâmica Vocês vão lembrar também Mas é aquela que diz Que é impossível Que o material Converta energia Em trabalho Desfalso 100% Aqui é o mesmo esquema É uma outra roupagem É uma outra roupagem Para uma coisa que vocês conhecem De outras matérias O efeito Joule É uma dissipação Que o material vai provocar Então assim Eu vou ter uma televisão ligada Liga a televisão tranquilo Ou videogame Ou melhor ainda Celular Todo mundo com o celular na mão Mexendo nele A intenção A intenção é que ele Gaste a energia Que no caso Que é a bateria Em som Luz Para você escutar O seu celular E tal Por onde vai Só que No geral O celular esquenta Ele tem uma dissipação Por calor E essa energia Que dissipa O nome desse efeito A gente chama de efeito Joule Que é homenagem ao Joule Aquele mesmo lado da energia Então às vezes Vai perguntar para você Ah, calcule o efeito Joule Desse celular aí Você vai calcular a potência E aí você vai perguntar Qual a energia Sei lá A energia perdida Por efeito Joule Acha a potência Acha a energia E o efeito Joule E joga Estou falando isso Para vocês Porque esse efeito Joule É esse negócio da perda E às vezes tem questão teórica Que ele vai te perguntar O que é efeito Joule Então, porra Efeito Joule Perdeu o calor Esquentou o material E é fato, cara Todo material elétrico Que você tem em casa Acaba esquentando Televisão Se você tiver a televisão E botar a mão atrás dela Vai estar muito quente Se você pegar até o seu monitor mesmo Tá vendo o vídeo agora Botar a mão atrás Vai estar quente E é natural perder Energia do calor Tem alguns materiais Que sabiamente O cara já usa Essa perda Por calor Para fazer ele funcionar Do tipo Torradeira Ou então Aquela chapa Que você usa Para fazer pão Aquilo ali É basicamente O que a gente vai fazer hoje É basicamente Usar essas contas aqui Calcular potência Por uma das três Vai depender da questão E vai ter um pouquinho Também Uma questão Que vai um pouco além Que a gente vai calcular Energia A partir da potência Eu vou achar a potência Vou colocar o valor aqui Com o tempo Que ele me deu lá Na questão Eu acho a energia Tranquilo Vou cortar aqui Então Para a gente começar A fazer umas questões Para a gente brincar um pouquinho Vamos lá Galera Então Questão número quatro Para a gente começar A se familiarizar com a conta Vamos ler junto aqui Em um dia frio Certo chuveiro elétrico É ligado para dissipar Uma potência De sete mil E duzentos watts Dissipar Falei com vocês É feito o jalo Tá vendo É uma forma de perder Trocar energia Para calor Então assim Potência Vou dar um pesinho aqui Sete mil E duzentos watts Então Temos o primeiro valor De número aí Se o tempo Em que permanece ligado É de dez minutos A energia elétrica Que consome em kilowatt hora É de tal a tal Então aqui Tem um tempo aqui Delta T Dez minutos Então beleza Foi Qual a grande questão Aqui Qual a grande lance Ele quer Que a gente desculpa Para ele A energia Gasta Nesse período aí Só que ele quer Que a gente faça Em kilowatt hora E aí É aquela maldade Para fazer a conta É simples Fazer conta de energia É pegar potência E multiplicar Pelo tempo Bota aqui Delta T Como foi Eu tenho a potência De nota T É só multiplicar Coisa rapidíssima De fazer O grande diferencial Da questão Porque assim A unidade Que a gente vai trabalhar É hora E aí Estamos em minutos Aquela vera questão De unidade de medida Principalmente de tempo Que atrapalha A gente Desde a física 1 Do primeiro ano Lá quando era Velocidade média Tem que trocar Tem que trocar Para a hora É a potência Que é 7200 10200 Vezes o tempo Em horas O que eu vou fazer Em vez de dividir 10 por 60 Vou botar 10 por 60 Pronto Isso aqui Está em hora Eu transformei Sem fazer a conta Pode fazer isso Pode deve Que isso a conta Fica mais fácil Isso aqui Está em hora E aí Como é que fica Mais fácil a conta Bom Eu vou te cortar Aqui um zero Primeiro que eu vou fazer Vou fazer a conta de cabeça Muito difícil agora 7200 vezes 1 Pô Isso aí Para quem é bravo mesmo 7200 Por 1 E aí Divididos por 6 O teu maior trabalho Vai ser dividir 7200 por 6 Que entre nós A gente faz aqui no cantinho Não é dos piores Baixo 7 Vai dar 1 6 Diminui Sobra 1 Baixo 2 Dá um 2 Aqui E os dois zeros Tem aqui 1200 Então a energia Dissipada Consumida Por efeito gelado Por aí vai É de 1200 Watt Hora Então é Watt hora Mas não era Kilo Watt hora Lembra do Kilo Aquela material Que a gente viu Um tempo atrás Esse Kilo Aqui Ele significa Mil Que a gente trabalhava Com base de 10 Ele equivale A 10 a 3 Quando a gente Termina a conta Para botar em Kilo Watt hora Eu vou ter que Andar com a vírgula Três vezes Porque eu tenho que Escrever isso aqui Em base de 10 10 a 3 Na verdade Então tem uma vírgula Aqui Imagina a área Que todo número tem Andar com ela Três vezes Olha Uma Duas Três Esse mesmo número Aqui Que é 1200 Watt hora Quando eu passo Para a unidade Correta Fica 1,2 Kilo Watt Hora Tranquilo? A grande dificuldade Ela é mais desse Kilo Aqui Esse Kilo Que mata Literalmente Kilos mortais Quem pegou a referência Mas é isso Vou ver aqui a resposta As possíveis As alternativas que temos Vamos ver aqui Número 4 É a opção Letra E Tá vendo? 1,2 Lá no finalzinho Claro que assim Fiz a conta toda Achei 1200 1 e 2 Só tinha a letra E Tinha que ser ela mesmo A questão da vírgula Era justamente a do K Esse Kilo aqui Então fechou Letra E Beleza Vamos fazer mais uma aqui Vamos fazer o número 5 Vou apagar aqui o quadro E a gente já volta Já com a questão número 5 Então ó Número 5 Vamos ler aqui o enunciado Até separar aqui o erro Mas vamos ler Para a gente entender Como é que funciona Número 5 É um resistor ômigo Que é a resistência De 576 ohms Que é aquela ferradora Submetido a uma DDP De 240 volts Que é a nossa letra U Que ela tem ação Dissipa em 2 horas Uma energia elétrica Em joules de Pô Muita coisa escrita Vamos ler de novo Pelos valores Resistência elétrica Que é o ohms Lá né 576 ohms Show DDP 240 Voltagem Tá aqui Tempo Que ele falou Que são 2 horas Não foi E aí a parte mais importante Que passa meio que despercebido Quando a gente faz a questão Ele quer a energia elétrica Que ele acabou de fazer aqui né Acha potência Vezes tempo Por aí vai Só que ele quer Dessa vez em joules E aí os joules Que é o problema Porque para achar em joules O nosso tempo Tem que estar Por exemplo Em segundos Né E tá em hora Então Então A gente vai ter que passar Isso aí Primeira conta Que a gente vai fazer Transformar O valor de 2 horas Para segundos E aí Antes de passar Para segundos Tem que passar Para minutos 2 horas Vezes 60 Ficam 120 minutos Né Tranquilo Tranquilo E depois tem que passar Para hora E aí é mais Uma multiplicação Por 60 Dessa vez Dá 7200 7200 Segundos Beleza Só uma coisa A gente tem já Tranquilo Já viu que o valor Vai ficar grande O valor também Já começa Meio alto E vai ficar melhor Porque eu tenho Que calcular a potência Vou ter para vocês Agora Eu tenho 3 tipos De cálculo de potência A gente usou Na primeira questão Se não me engano O vezes i Que era a potência Dada A gente nem calculava Muita potência Eu tava pronta Pra gente fazer a conta Nessa aqui Ele te deu Resistência E voltagem A gente tem 3 Possíveis Contas Possíveis cálculos De potência Um deles Envolve R E U Que é esse aqui A potência Vai ser U ao quadrado Sobre R A gente pode usar Esse aqui Ou então Poderia usar U igual a R Para achar A corrente E depois Usar U vezes i Tanto faz Como já tá aqui na cara Eu vou seguir Aqui a nossa aula Vou fazer o seguinte Onde é U Vou botar O valor De 240 Ao quadrado O R 576 Beleza Pior parte da conta Porque os números São meio grandes De fazer e tal Fica meio chato Mas vamos lá 240 ao quadrado Eu fiz a linha agora E aí eu sei que é 500 É 576 com 2 zeros Então fica 57600 Embaixo Por muita sorte 576 aqui Grande coincidência Valores iguais Posso cortar aqui Só para dois zeros Fica um zero Na frente Não é zero não Fica um 100 Aqui na frente 100 100 Watts De potência Já tá facilitando Minha vida Para fechar aqui a conta Tem que fazer o cálculo Da energia Que é o que a gente Faça desde o início Para fazer a energia Basta a gente fazer O cálculo de potência Vezes o tempo Delta T E aí eu tenho os dois Inclusive Já tem Na unidade correta 100 Vezes 7200 Energia É 100 Vezes 7200 Fazer a conta rapidão aqui É só botar 7 7 2 1 2 3 4 zeros Então 1 2 3 4 Isso aqui tudo Energia Opa Em joules Então foi Cara que assim né Fizemos aqui a conta toda E tal Tem que ver se isso tá De acordo Com as possíveis Alternativas Na questão E se tu for olhar aí Todas elas Trabalham com base de 10 E por muito Muito, muito azar Tem dois 7,2 Também Quem sabe que é 7,2 Isso é fato Tem que saber só a questão Da base de 10 E é aquilo 7,2 O que eu vou fazer Bota a vírgula aqui E conta quantos números ficaram após a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 Então isso aqui é a mesma coisa que escrever 7,2 vezes 10 elevados a 5 joules E aí a que tem o número elevado a 5 é a letra D Então foi A letra C era muito parecida Só que tinha letra 6 Era pra te confundir mesmo Tranquilo? Vamos fazer agora uma que tem a ver com custo mensal Coisas de lâmpada e tal Vamos ver como é que funciona Que é o número 6 Vou cortar aqui E a gente já parte pra 6 Bom, e a E6 é o seguinte Vamos aqui ler o texto Que ele vai comentar sobre duas possíveis lâmpadas Olha só Ao entrar em uma loja de materiais de construção Um eletricista vê o seguinte anúncio Ah tá lá Economize O cara já olha na cara Economize sempre bom Economize Lâmpadas fluorescentes de 15 watts Tem a mesma luminosidade Que é a iluminação Que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência Só pra lembrar Incandescente é aquela lâmpada mais antiguinha Que tinha aquele fiozinho de metal no meio dela Ela realmente é mais Vamos dizer assim Ela tem menos possibilidade de fazer luz Ela perde muito pra calor Porque aquela lâmpada esquenta muito E é uma dissipação de energia e tal A fluorescente é aquela mais branquinha Que você já conhece Já tem geralmente na sua casa Na sala de aula também Ela é feita com gás E ela quase não esquenta Tanto que a gente chama de lâmpada fria Ela não esquenta o ambiente E por não esquentar Ela não gasta tanta energia assim De participação Então consegue iluminar mais facilmente Enfim Ele fala o seguinte Segundo o anúncio Com o intuito de economizar a energia elétrica O eletricista toca uma lâmpada incandescente Por uma fluorescente E conclui que em uma hora A economia de energia em quilowatt hora Será de Sei lá Como é que eu vou saber isso Mentira, dá pra saber sim Pra gente fazer a conta Ele quer saber A energia Energia Na verdade não é nem das duas lâmpadas Ele quer saber a energia que foi Digamos assim Economizada Mas aí Pra fazer Quanto que foi economizada Eu vou ter que fazer o cálculo de cada uma delas Sendo que as duas vão ficar ligadas por um tempo Vamos lá Uma hora Ligada Então tranquilo Eu calculo a energia de uma Calculo a energia da outra E depois eu só fazer aquela boa E valer a conta de menos Tá? Rápido assim Vou começar pela fluorescente Aqui né Primeiro aqui né Então vamos fazer a continha aqui Fluorescente eu vou fazer de roxo Sei lá por quê Energia da lâmpada fluorescente Fluorescente tem 15 watts De potência E o tempo É uma hora Quando eu faço a conta aqui Vai sobrar 15 É Watt Hora né Lembra que a nossa matéria É quilo Watt Hora Então tu vai ter que transformar Isso aqui Vai ter que botar Aquele cá aqui na frente Aquele quilo Watt Hora Lembrando que esse quilo É uma caminhada De três né Porque é mil né Então vai ter que rodar a camílula Três vezes Então isso aqui Quando eu for reescrever aqui embaixo Eu vou botar A vírgula que sempre tem E vou andar três vezes Uma Duas Três Vezes Uma Duas Três Vai parar aqui a vírgula É 0 0 15 Então Vai ficar bonitinho Deixa eu apagar aqui Para escrever melhor Energia Da lâmpada fluorescente 0 0 15 Kilo Watt Hora Agora sim Não dá de correto Mesmo procedimento Para a lâmpada fluorescente Eu vou fazer aqui de Vermelhinho Aqui esquenta né Não dá como vermelho Para representar isso aí Bom A ideia é mesmo Sessenta Vezes Um De cabeça Aqui ó Um Sessenta Mas é aquele mesmo esquema né O Watt Hora Para ser Kilo Watt Hora Dez a três Divide por mil E aí fica muito parecido né Com a mil ou três vezes Zero Bírgula Zero Seis ou sessenta Tanto faz Então É isso aqui E aí para descobrir a economia Você é só diminuir um no outro Você vai diminuir Basicamente Tira a bíblula Mas Você vai fazer uma foto de sessenta Menos quinze Porque essa é a nossa economia Sessenta Menos quinze Dá quarenta e cinco Claro que você não vai escrever Quarenta e cinco aqui pro cara Você vai botar Da forma correta Que a energia Eu vou botar aqui Vou botar um aizinho De economizado Vai ser de zero Vígula Zero Quarenta e cinco Kilo Watt Hora Tranquilo Só diminuindo o outro Tá E aí é claro né Que para fechar a questão Sempre bom ver se Faz sentido Que a gente fez E melhor ainda Se tem algum tipo de Resposta Ih olha que beleza Letra E Lá no finalzão Zero Vígula Zero Quarenta e cinco Letra E Fechou Bolezinha né Por enquanto tá indo né Nada demais Super tranquilo Vamos fazer a nove Porque a nove agora tem um custo também Bem real Agora quer saber o dinheiro mesmo E essas são boas de fazer também Porque elas são a cara do Enem O Enem também trabalha muito com isso Muito com questão de descobrir Valor De dinheiro Tranquilo Vou apagar aqui A gente já volta para o número nove Partiu E aí A questão número nove Vamos ler aqui o texto É um pouco grande Mas a gente vai lendo Para pegar os nossos valores Eu já notei aqui Porque eu adiantei o nosso serviço Mas é sempre bom ler Termoterapia consiste na utilização do calor com fins terapêuticos Esse procedimento é utilizado em diversos tratamentos e provoca a dilatação dos vasos sanguíneos Para promover melhor vascularização em algumas partes do corpo Tais como braços e pernas Até aqui Não falou nada para a gente de útil assim Para a questão que eu digo Ele só está meio que introduzindo o que ele vai perguntar para a gente Típico do Enem O Enem faz muito isso O Enem faz muito você perder Entre aspas tempo Lendo coisas aleatórias Tá ali Vou pular até a próxima frase Vou para a outra Um instrumento desse tipo Apresenta a potência de 780 watts Anotei a potência Para cada exceção É indicado Sua utilização por um tempo máximo de 10 minutos Então um tempo máximo de 10 minutos Sabendo que o kilowatt-hora custa 40 centavos Eu botei aqui O valor de um kilowatt-hora Se esse for aí For associado a uma tensão de 220 Vou até anotar aqui Porque eu não botei Eu botei a tensão de 220 Por mais que a gente não precise usar Porque a gente já tem o valor de potência Só usarei isso aí se fosse para achar, sei lá Corrente ou resistência Ele quer saber Para 200 sessões de tempo máximo Ou seja, 200 sessões de 10 minutos Qual vai ser o custo em dinheiro disso aí Vou até anotar aqui Vou até anotar aqui Porque a gente vai fazer a conta toda E depois Tem que fazer vezes 200 Porque são 200 É, vezes, né Que ele vai ser utilizado Opa, 200 vezes Aí assim A gente conta uma vez só Vem o ponto que eu gasto Depois fazer vezes 200, beleza? Vamos por partes Bom, primeira coisa aqui É porque ele falou que é kilowatt-hora E aí aquele mesmo esquema Hora O delta T Vai ter que ser, né Alterado aqui Tá em minutos E aí o mesmo Mesma maldade outra vez Tenha sempre isso em mente Minuto Eu vou ter que dividir por 60 Vou escrever assim, ó 10 por 60 É, no caso aqui Horas Tenha isso em mente Porque, cara Isso ajuda muito Muito, muito E aí pra achar a energia Vou fazer aqui embaixo A gente faz de azul aqui Pra não confundir o preto Com a parte da questão Ó Energia vai ser Potência 780 Vezes o tempo em horas Que estamos com 10 Sobre 60 Opa, vai ficar mais fácil, né Já devia ter cortado ali Porque eu Demora Mas não gostaria de cortar aqui agora Cortar um zero com o outro Fica mais fácil de fazer E aí a conta que vai ficar aqui É a seguinte É 780 Divididos por 6 E a gente já fez essa conta antes até Mas a gente faz de novo aqui Não custa nada Porque Não sei como fazer aqui As contas que eu não tenho 1 Dá 6 Baixa aqui, né Vai sobrar 1 8 18 Vai dar o famoso 3 3 aqui Baixa um zero Então a energia Consumida Ou gasta Digamos assim 130 Watt Hora E aí É aquele mesmo esquema da outra vez Nossa resposta Está em Watt Hora A gente compara sempre com o quilo Então vai ter que andar com a vírgula algumas vezes aí As famosas 3 vezes do quilo, né Porque são 3, né São 10 elevado a 3 Então 1, 2, 3 Nossa energia consumida em 10 minutos É de 0,3 É de 0,13 Kilo Watt Hora Tranquilo E aí Agora vem a parte do cálculo Da questão mesmo Digo no sentido do dinheiro, né Ele fala o seguinte Isso aqui é para gastar uma vez só Uma vez que ele usa o aparelho dele Dá 0,13 Kilo Watt Hora Vou fazer o seguinte Regra de 3, tá Básica É Uma vez Gasta-se 0,13 200 vezes Vai gastar-se bem mais No caso X, né Aí eu faço 1 vezes X Na própria X 200 vezes 0,13 Vou fazer aqui 200 vezes 0,13 Para ficar mais tranquilo O que eu vou fazer aqui Vocês podem fazer também Tem 2 Duas casas depois da vírgula Tira aqui 2 vezes 13 Mais prático de fazer Vai dar 26 Kilo Watt Hora Beleza Última conta Para terminar Tem que saber quanto que vale Isso aqui Em dinheiro E aí São 0,4 reais Ou 40 centavos Posso fazer uma outra Regra de 3 aqui embaixo 1 Kilo Watt Hora Equivale A 0,40 10,4 Tanto faz pra gente 26 Kilo Watt Hora Vão valer X Então vou fazer uma conta De 26 vezes 4 Até aproveitar aqui 26 vezes 4 4 vezes 6 Vai dar 24 Mais 2 Aqui vai dar 8 Então 10 Isso aqui é 10,4 Que é 0,4 Pode esquecer Então o valor em real Din, din, bufufa, grana É 10,4 Ou 40 Que a gente fala 40 10 reais e 40 centavos Aí tem que ver Nos finalmentes Se temos alguma opção Que bata Com este valor E aí Tem lá Letra E de novo Estamos seguindo Letra E direto Então 10,4 Aqui não está tão caro assim Não Letra E Beleza Isso aqui É a clássica questão do Enem A clássica questão De que o cara vai te perguntar O valor final Em grana Se vocês levem a questão de vocês Vão achar outras também Principalmente do Enem Conunciado do Enem Que é basicamente o mesmo ponto Então se depois quiserem fazer Para treinar É uma sugestão Vou fazer só o último Com vocês Para a gente terminar por hoje O número 10 Que é de teoria Só para a gente ler aqui E marcar umas coisinhas Vou cortar o vídeo Vou apagar essa bagunça aqui E a gente faz Tranquilo? E para baixar por hoje Questão número 10 Vamos ler aqui o anunciado A lei da conservação da energia Asegura que não é possível Criar energia Nem fazê-la desaparecer A gente está vendo Isso em física 2 Inclusive No funcionamento De determinados aparelhos A energia é conservada Por meio da transformação De um tipo de energia Em outro Também já vimos isso antes Em se considerando Um telefone celular Com a bateria carregada Em funcionamento Durante uma conversa Entre duas pessoas A sequência das possíveis Transformações De energia envolvidas No celular É tal, tal, tal Aí damos opções Antes de pensar Na questão em si Ler rapidamente As opções de resposta Só para a gente Ver com quais energias Ele trabalha Se você for ver Tem aí Térmica Cinética Sonora Química Elétrica Elétrica São as principais Das questões Então a gente vai ter Que encaixar Essas energias Na nossa Situação aqui De falar no telefone E olha só Primeira coisa Para o telefone funcionar Ele está tirando energia Em algum lugar Você liga ele E ele só funciona Se tiver a bateria carregada A energia elétrica dele Vem dali Então assim A primeira coisa que tem É a bateria Para funcionar ele lá Aí quando o cara Conversa ao telefone O que acontece No geral Você fala O telefone E o que você falou É transmitido É onda de rádio Para um satélite Que depois devolve Para com o que você está falando Então assim Primeiro você faz É ligar o telefone Obviamente E esse telefone A partir de Ondas de rádio Ele vai emitir Rádio Essa onda Que você falou No telefone Ele capta E transforma Essa onda de rádio Para quem escuta Em ondas sonoras Em som É assim que funciona Eu ligo o telefone Falo O que eu falo O celular Transforma em dados Em alguma mensagem eletrônica Ele transmite Essa mensagem eletrônica Em forma de rádio Chega no outro cara O celular dele recebe A sonda de rádio Traduz aquilo em som E eu escuto É um trabalho Até rápido Porque você pode ver São várias transformações Acontecendo E o negócio é assim Instantâneo Então assim Vamos Transformar Isso aqui em resposta Porque por exemplo Bateria A bateria funciona A outra química também Ela funciona Com um processo químico Ali dentro Então a primeira energia Que vai funcionar É a energia química E aí se você for ver As respostas Já elimina um monte Só pode ser a B Ou a E Tranquilo? Aí outra que tem aí Ondas de rádio Ondas de rádio A gente vai Meio que Pensar Como se fosse Os dados Estão transformados Em parte eletrônica Então a cama vai sendo Parte elétrica Da nossa conta E o som Ele vai entrar Com a energia Sonora Que é o que a gente Já conhece Como som mesmo E aí Fechando aqui O trio De energias A gente vai ficar Com a letra B Porque a ordem Que está ali Química Elétrica E sonora Pronto Letra B Foi Molezinha Assim Tranquilo Então por hoje Fechou gente As questões Assim Elas são basicamente De cálculo mesmo Vocês já viram Questões teóricas Trabalham só com O tipo Da energia E acho que Isso aqui Você consegue fazer As demais questões Do seu Módulo aí Tendo alguma dúvida Pode botar Na parte de baixo Na parte dos comentários Que na medida Que possível Eu tento tirar Com vocês Tranquilo Então é isso aí Até a próxima Valeu Fica com Deus E